Mas vamos lá, vamos seguir, agora eu acho que podemos mudar um pouquinho de assunto, falar desse sorteio da Copa do Brasil, que foi também no mesmo dia do jogo, a gente até queria fazer uma live, mas infelizmente a brilhante Federação Catarinense colocou para quase no horário do jogo, tinha gente se deslocando para Itajaí, outras pessoas não puderam, então acabou não acontecendo, mas o Havaí, na minha visão, deu azar, pegou o adversário mais forte do Pote F, se eu não estou enganado, o Retro, que é um time até ajeitadinho lá de Recife. E aí galera, o que a gente pode esperar do Havaí para esse primeiro jogo? Claro que não é agora ainda, vai ser ou no dia 22 de fevereiro ou no dia 1º de março, são as datas da Copa do Brasil dessa primeira rodada, o jogo valendo 1.250.000 para o Havaí, então acho que é o jogo mais importante do semestre do Havaí, e olha, para mim não tem outra opção sem nem que você se classificar. A própria Havaí vai contar com isso já, né? É, no orçamento. Não, o Retro realmente é a pior opção, eu acho que a gente pode olhar pontos positivos do seu Retro. O principal para mim é o fator local, porque o Retro, para quem não sabe, é um time de Recife novo, de empresários, eles jogam na Arena Pernambuco, então provavelmente vai ser um gramado bom, um estádio que tem uma condição boa, melhor que o da Ressacada, querendo ou não, porque é um estádio de Copa do Mundo. Então, assim, o fator local não tem o que reclamar, talvez calor, mas o Havaí está se acostumando bastante, porque a Federação volta para jogar no verão no sol, então eu acho que o calor eles já vão estar acostumados. E isso é o que dá para falar de positivo. Fator local, também não tem torcida, no estádio cabe 40 mil pessoas, mesmo se for, sei lá, 5 mil, que já é muito para o Retro, não é ninguém, em comparação ao tamanho do estádio, então isso é o positivo. O negativo é o melhor time que tinha para pegar, cara. É um time que é experiente, tem vários jogadores de nome, tem o Fernandinho, aquele ex-Grêmio, ex-São Paulo, ex-Barueri, ex-Flamengo, claro, estava um ano parado, estava antes na China, mas, assim, é um cara que pode decidir o jogo, eles contrataram agora o Jean, ex-Palmeiras, ex-São Paulo, ex-Fluminense, eles têm o Romulo, jogou no Grêmio, jogou no Flamengo, jogou no Vasco, então o time é experiente, cara, tem o Luizinho, ex-Santa Cruz, que jogou no Ceará, também é um bom meio campo, eles têm um ex-Figueirense, que daí esse cara é ruim, que é o Hermel, jogou no Barra também, um cara que é conhecido, então eu falei por isso, mas, assim, a gente sabe que ele é correria, então pode fazer alguma fumaça, alguma coisa, o próprio goleiro deles, que é o Jean, é um goleiro que ano passado estava no Náutico, jogou Série B, foi um dos destaques do Retro, no Campeonato Estadual, que eles foram vice-campeões, eles se classificaram para a Copa do Brasil, agora, então é um time que tem jogadores de nomes, assim, sabe, então não vai ser fácil, está jogando o Campeonato Pernambucano, se a gente for ver as últimas partidas, eles perderam de 1x0 para o Sport, que é um resultado que deu para ver, que eles conseguiram jogar contra o Sport, com um time de Série B, empataram 1x1 com o Náutico, que é um time de Série C, mas é um Náutico, ganharam 1x0 do Porto, de Caruaru, então é um time que está jogando, sabe, que não é difícil, é o pior até agora, eles têm seis jogos no Campeonato Pernambucano, quatro vitórias, um empate e uma derrota, um empate é contra o Náutico, e a derrota é contra o Sport, então é um time que vai ser difícil, é um nível superior para mim ao Figueirense, superior a qualquer outro time do Campeonato Catarinense, tirando o Criciúme e o Chapecoense, que estão na Série B, sabe, então vai ser bem difícil, e o Havaí deu azar, mas não pode pensar em ser eliminado, até porque a diretoria já contou com o ovo naquele lugar da galinha, não vou falar aqui o palavrão, na coloca da galinha, já no orçamento está isso, que o Havaí conta com o dinheiro da Copa do Brasil. Bom, vocês que participam mais próximos, até que fase o Havaí tem que passar para o que já consta no orçamento? Eu acho que tem que chegar até a terceira fase, Taka. É, bom, analisando dessa forma, a primeira fase da Copa do Brasil, a gente tem a vantagem do empate, mesmo a gente tendo pego o pior adversário da chave, eu até estava acompanhando, ouvindo o sorteio, aí o pote do Havaí, ele cruzava com, era o pote B com o pote G, se eu não me engano, e aí, quando sorteou o União MT, lá eu torci para que fosse, não foi, depois sorteou outro time lá, bem fraco também, não foi, daí eu já mandei mensagem para o Felipe, já viu que o Havaí vai ser, no sorteio, vai pegar o pior time, aí não deu outro, pegou o pior time do sorteio, daí, na próxima fase, é o vencedor de Tom Benci, e Real Arequemes, acho que é, Real Noroeste, aí, essa é a sequência para a gente chegar até a nossa fase, mas aí, na segunda fase, é um jogo em casa, único, em que o empate leva para pênaltis, e é isso, o regulamento atual, ano que vem vai mudar, inclusive. Calcai e Tom Benci, que o Havaí passa, se... Isso, Calcai. O empate é nosso, não é, Taca? Não, em casa não, 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 mas lá no retorno, no retorno é nosso. Isso, basta empatar. Igual na URT, na URT o Havaí passou lá, porque empatou, e no final, as calças nas mãos, o Douglas, ele defendeu, e a gente passou. Mas a URT era também o pior time da nossa chave, é a segunda vez que a gente dá azar no sorteio. Eu fiquei bastante preocupado com esse time que o Havaí pegou, porque ele tem jogadores ali, embora já mais experientes, mais velhos, vamos dizer assim, é um time mais experiente, que vai saber levar melhor esse jogo, já tem jogadores ali que jogaram em grandes clubes, Flamengo, enfim, sinceramente, me preocupa muito essa partida. Eu não consigo, de maneira nenhuma, acreditar que o Havaí possa chegar lá como favorito para esse jogo. Embora tenha maior expressão, embora tenha mais história, embora o URT não seja um time tão tradicional assim, é um time que tem bons retrosos. Retro, retro. É um retro, o URT foi ano passado, já. Retro. Ainda lembra da defesa do Douglas. Me perdoem. Embora o retro não seja um time tão velho assim, um time bem recente, é um time que pode sim incomodar o Havaí, e como o Taka falou, dos times que o Havaí tinha possibilidade, eu considero a pior possibilidade, o pior enfrentamento vai ser esse. eu só espero que o Havaí não nos decepcione e passe a fazer uma Copa do Brasil esse ano um pouco diferente, porque como até mesmo vocês falaram aqui, mas sem querer me tornar repetitivo, o Havaí está contando com o orçamento da Copa do Brasil. então não tem margem de erro. O Havaí não pode perder para times como o Ceilândia numa noite chuvosa e deprimente como foi no ano passado. O Havaí não tem essa margem de erro esse ano, porque o Havaí vai jogar uma Série B. Bom, então já que o assunto está sendo Copa do Brasil aí, vamos fazer mais um sorteio aí de Chope Cairos na ressacada. Então, quer fazer a pergunta, Felipe Leite? Eu faço, eu faço. Quer fazer aí, Taka? Então lança aí a Braba. Em que ano foi fundado o Retro? Aí, ó. Essa pergunta é muito boa. Estão valendo um Chope Cairos na ressacada. Em que ano foi fundado o Retro? Adversário do Havaí na primeira fase da Copa do Brasil, lá em Recife. Ô, Felipe, tu falou que eles jogam na Arena Pernambuco lá, mas eu vi que eles estão jogando no Arruda também. Mas de todo modo, né? É um estádio que vai estar sem ninguém, grande. É, eu prefiro na Arena Pernambuco, porque o gramado vai ser um pouco melhor. Olha, o Arruda, a gente sabe que o Santa Cruz está numa draga, né? Eles não cuidam. O Arruda está, assim, caindo aos pedaços. Então, eu prefiro jogar na Arena Pernambuco. Cara, eles, nos jogos mais importantes, finais, eles jogam ali na Arena Pernambuco. Eu vou até ver se não acho a definição já. Bom, vamos ver se a galera acertou aqui, ô, Taka. Quem foi o primeiro aqui? Acho que foi o Marcelo Muniz. Marcelo Muniz aqui, ô. Marcelo Muniz acertou. É, 2016, o Taka mandou aqui que o Fundação, 15 de fevereiro de 2016, do Retro. Daqui a seis dias, aniversário do querido Retro. Espero que ele receba um bom presente de que seja uma eliminação em casa na Copa do Brasil para o Havaí. Quem sabe uma vitória com um gol de Vagninho aí, né? Ô, Fernando, só no último jogo com o Porto, de Caruaru, eles jogaram na Arena Pernambuco. Então, acho que vão jogar na Arena Pernambuco mesmo. É, eu acho que eles são tipo um atlético catarinense, só que de Pernambuco, né? Um time meio que... Sim, o presidente deles até tem uma polêmica. Ele fica provocando os outros times lá de Recife, falando que os times acabaram, que o Retro é melhor, que não sei o quê, fica dando polêmica. E ele é inteligente, né? Ele faz marketing para o time dele e acabam falando. Então, capaz de ele ficar provocando o Havaí. Então, não surpreendem ele ficar provocando o Havaí, assim, para ganhar conteúdo, audiência em cima, né? É igual quando a gente fica provocando o Flamengo. Eu vi um monte de idiota do Acre, do Amapá, ficar comentando, ah, é Havaí, que droga. O que vocês ganharam na vida? Dizendo audiência para a gente. Nós temos que... Que dia que são os possíveis confrontos, Fernando? É 22 de fevereiro? 22 ou dia 1º? São as datas. Torcer para ser 22, né? Porque daí o Carnaval de Recife é forte, os caras estão de ressacão. Ah, é verdade? Carnaval forte. Os jogadores vão sair do galo da madrugada e vão jogar a bola, cara. Outra vez. É, capaz do cara entrar com um boneco riolinda dentro de campo. Pô, o Adrian Gonçalves tem um questionamento, no mínimo, é intrigante aqui. Ele está perguntando como que um time que se intitula Retro pode ser fundado em 2016? No mínimo, da década de 80, pô. Um bom questionamento, Adrian. O Costeira, consegue explicar essa para o Adrian ou não? Olha, se eu olho para trás, já pode ser considerado Retro, né? Mas deve ter alguma explicação para esse nome, né? É, espero não descobrir, espero que ele não tenha repercussão, que só seja um jogo e nunca mais, e que seja uma vitória do Havaí. Tchau,